46 minutos. A imprensa nacional tem divulgado informações referentes ao Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, comandado pelo sergipano Márcio Macedo, dando conta de que servidores, trabalhadores do Ministério, teriam viajado para o pré-Caju, aqui em Aracaju, com recursos, com passagens pagas pelo Ministério e que não havia agenda oficial aqui. O Ministro Márcio Macedo se pronunciou ontem pela primeira vez sobre o caso. Põe na tela aí a fala do ministro aqui no Balanço Geral. Primeiro, eu quero que fique bem claro que eu viajei para Aracaju, para o pré-Caju, é uma festa culturalmente muito forte, foi a primeira prévia do Brasil, é uma festa política, que eu participo desde a primeira edição, com recursos próprios. Eu paguei as minhas passagens em voo comercial, fora do expediente, eu fui no final de semana, numa agenda particular e não recebi diárias para isso. Eu queria que isso ficasse muito claro, muito objetivo, porque teve uma confusão muito grande, como se eu tivesse utilizado recursos públicos para ir para lá. Segunda coisa que eu queria falar, é que houve um erro formal do meu gabinete, um erro de procedimento, que isso nunca mais se repetirá. Um erro onde três assessores foram para Aracaju e utilizaram as passagens e os recursos públicos. Diante disso, eu tomei os seguintes procedimentos e atitudes. Primeiro, uma sindicância para apuração destes fatos. Segundo, um procedimento de ressarcimento ao horário, que é uma notificação dos funcionários para que possam fazer o ressarcimento do dinheiro público. Na hora que eu estava descendo, o meu gabinete me informou que isso já foi feito, inclusive. Os recursos foram ressarcidos ao horário, porque não pode ter um prejuízo para o horário brasileiro. Uma outra questão é que, ainda hoje, assim que eu sair daqui, eu vou enviar esses procedimentos e essas guias que foram de ressarcimento, que acabaram de ser feitas, para o Tribunal de Contas da União. Quero dizer que estarei à disposição do Tribunal de Contas para qualquer esclarecimento. Fala do ministro sergipano Márcio Marcelo. Pontos importantes. Primeiro, o ministro viajou com recursos próprios. Ele pagou a passagem dele de Brasília para Aracaju, dele, da família dele, para participar do Precaju no final de semana. Nenhum problema. Três assessores viajaram com passagens pagas, porque alegaram que teria uma agenda aqui. O ministro já disse que os três já devolveram os recursos, algo em torno de 18 mil reais. Os recursos já foram devolvidos e as guias de devolução já foram encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. Então, esse é o fato já explicado pelo ministro Márcio Macedo, que determinou a apuração para saber se houve má fé de algum assessor. Mas ele, ministro, e os seus familiares viajaram com recursos próprios. Ponto. A partir daí, a repercussão, aí entra um troço chamado Fogo Amigo, que na política, infelizmente, tem demais. Márcio tem ajudado muito ao Estado de Sergipe lá em Brasília.